Oi meus amores, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo, espero muito que vocês gostem Gente, hoje eu vou gravar um pouquinho do meio-dia, espero muito, muito que vocês gostem de acompanhar Porque eu vou gravar com bastante carinho pra vocês, eu acabei de acordar E eu falei, vou gravar vídeo pro meus amores, porque eu sei que eles gostam Meus amores, tava com saudade Bom dia meu amor, bom dia, bom dia, acorda, acorda, acorda Bom, bora pra escola, amorzinho, vida Bora, Sofia Dá bom dia Eita Não gosta de acordar cedo Não gosta de acordar cedo? E você, Sofia? Também não? Já tá em cima da hora Deixei vocês dormir mais dez minutinhos Olha como que tá o tempo, gente Olha, hoje tem sol Gente, que tempo maravilhoso, que dia maravilhoso Obrigado, meu Deus Obrigado, Senhor, por cada dia Olha, ontem eu lavei roupa Tudo lavadinho Hoje eu vi um Murilo Meu nenenzinho Eu acho que eu vou ir a pé, porque eu tô sem dinheiro de passagem Aí eu vou filmar tudo pra vocês Olha como que tá a sala Tá organizadinha Olha aqui, gente A mochila Que eu comprei lá por um real Ela já tá usando, ó Muito boa Bonita, tá vendo? Só tinha um rasgadinho aqui, ó Mas eu... Cadê? Aqui Rasgadinho nesse bolso Costurei Agora não cai nada Perfeito Deixa eu mostrar pra vocês direita Um realzinho Quem não gosta, né? Eu amo Mostrar pra vocês a roupa que eu tô Olha Olha, meu lookinho Olha, meu lookinho Olha, meu lookinho Você acha que eu emagreci? Eita Parece que eu me engajo Botei um pince aqui, ó Eita Botei um pince aqui Mas esse pince, gente Ele é daqui, ó Daqui da parte da orelha Eu acho Ou não sei se é da boca Porque O pince daqui Sumiu A bolinha Eu falei Vou botar Esse pince aqui mesmo Que tá valendo Minhas coisinhas Não sei o que acontece, gente Que o pince daqui Que é normal A bolinha vive sumindo Eita Não sugiro em que Tô assim, ó Eu tava pesando 86 quilos Na gravidez Do Murilo Olha aqui Tô pesando 70 quilos E ó Que só tem um mês, hein Ainda faltam algumas coisinhas ainda Pra emagrecer Não sei se a injeção engorda Que eu tomei Se eu não se adaptar Com a injeção Eu vou Trocar a injeção Porque eu não quero Engordar, não Pra quem não sabe Eu pesava 59 quilos Antes de conhecer o Daniel Depois que eu tive Sufiz Já que eu pesava 59 quilos Aí depois eu engordei Fiquei pra 60 E depois Que eu tive Os três filhos Eu tô assim Tá bom, né Só falta uma academia Olha como que tá esse quarto Organizado Porque eu arrumei, ó Esse aqui tá quase caindo Tem que tomar cuidado As minhas coisinhas Tudo organizado Não sei nem onde tá o pince Vou mostrar pra vocês O pince Outra hora eu mostro Porque já tá na hora de levar as crianças Pegar a luz aqui Olha aqui Olha como que tá aqui Tá organizado Só tem aquela roupa Eita, aquela roupa Aquela loucinha Limpou o fogão Gente, vou ter que comprar As bocas daqui Porque Não tá dando não Porque Esse buraquinho, ó Tá passando um fogo Aí Parece que Vai explodir tudo aqui Aí eu vou trocar Todas as boquinhas Quando eu for na feira Que é sábado É isso Porque na feira É sábado A gente vende tudo baratinho Aí a gente já tem uma loja Que a gente vai lá certinho Comprar Aí lava essa louça Quando eu chegar Oi, meu mojão Vida Minha Dá um beijo Muito beijão Oito beijão Vambora Que já tá na hora Obrigada Oito Olha Oito Oito Vamos Oito Solzinho, gente São dois da manhã Ai, que maravilha As crianças aqui Copom de café com leite Hoje Eu enchi o meu copo, ó Um realzinho, gente Não vou cansar de falar pra vocês que foi um real Esse copo, maravilhoso Quando eu for lá de novo, vou trazer mais copo desse Porque eu gosto E é isso, ó Vou tomar meu café, uns biscoitinhos E dois pãozinhos Gente, esse pão é muito pequeno Não tem aquele pão Suicinho Então Não sei se é assim Suicinho que vocês chamam aí Onde você mora É um pão Que fica na prateleira Bem pequenininho Então É mais ou menos daquele tamanho É daquele tamanho Muito pequenininho Ó, gente Ó Bem pequenininho Eu vou comer dois E esse biscoitinho Vou soltar aqui, ó Batendo Vou ficar na rede Mais tarde Eu vou tirar aquela roupa lá Eu vou pro hospital com esse sábado Esse aqui E é isso Vou tomar meu café Ó o tempo Pensei que ia fazer frio E o céu azulzinho Gente Sabe aquele momento Que Deus falou com nós Nos hinos Nas orações Eu tava ali fora Aí tava até pelo modão de hino Só Deus sabe O que eu tô passando Ó Deus está ensinando A ser forte Eu não sei cantar muito Mas a gente sente Que Deus tá falando com nós Vou tá fazendo uma maquiagem aqui Simples Do dia a dia Vou botar esse negócio aqui Pra poder não atrapalhar o cabelo, né Acho que é Botar isso aqui Pra o cabelo não atrapalhar Tomei banho Só não lavei o cabelo Mas eu vou passar uma chapinha daqui a pouco Tá Remove Tomei banho A Cislar As gregas Tomei banho Fodoro Quando Tomei banho E Tomei banho Pode Até o caí Tomei banho Os Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, cadê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cadê? Cadê o Murilo? 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 Eita, mamãe. 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 Cadê? Cadê? Cadê o Murilo? Cadê o Murilo? Cadê o Murilo? Ele dormiu, gente. Eu fui almoçar e ele dormiu. É. A mochilinha dele tá ali, ó. Eita, mamãe. Eu amo assim. Eu tô na casa agora. Já deu horário. Já é 2 horas. E eu tenho que pegar as crianças a 3 horas Então eu levo Uns 40 minutos Pra chegar lá Porque eu atravesso passarela, espero a van Mas hoje eu não vou de van Hoje eu vou a pé Então por isso que eu tô saindo um pouquinho adiantada E ele tá tão bonitinho, gente Tô ansiosa Pra esse resultado sair logo Da biópsia Que até agora não saiu Já tá me dando muita, muita ansiedade Por causa disso Eu vou descer, eu vou tomar uma água Pra eu poder caminhar, porque tá um solzinho De rachar aqui no rio E é isso, eu tô aqui no banheiro Tô de chinelo Vou caminhar Bastante agora Cheguei agora Estou aguardando a Sofia Falta 5 minutos pra ela sair Eu andei devagarzinho e cheguei aqui, viu E... É isso Comprei uma vela pro mozão O mozão gosta de acender uma velinha Aí... Eu passei ali e comprei uma velinha Eu ia comprar um galho de arruda, né Mas... Tá 7 reais E eu não trouxe dinheiro Porque eu também tô sem dinheiro Aí eu comprei esse aqui no cartão de crédito E o galho de arruda é só no dinheiro Isso aqui é no cartão de crédito Mas enfim, tô aqui esperando Um pouquinho cansada Queria trazer ele pra casa Fiquei triste É, mas Deus sabe de todas as coisas, né Logo, logo ele vai sair de lá Ele mexeu muito Ele deu 5 bucejadas querendo dormir Porque desde a hora que eu cheguei lá Eu olhei assim da janelinha E eu vi o bracinho dele mexendo Aí... Ele ficou desde a hora que eu cheguei Até na hora de almoçar Acordado Aí eu subi Ele tava dormindo Eu fiquei mais ou menos 2... Uma hora e meia lá com ele Depois que eu subi Depois eu beijei a mãozinha dele e saí E agora eu tô aqui Que eu vim devagarzinho, caminhando Oi Olha a Sofia aí Dá um oi Oi Trouxe uma baninha aí Ô mãe tá vindo do hospital Sabia? A gente foi ver o irmãozinho A gente não Eu fui ver o irmãozinho Dá oi, irmão Tudo bem? Eu vou chegar lá Já ir para com o meu chavete O que trouxe, Sofia? É, acho que sim E você? Sim Então vambora Bora lá comprar sorvete Bora Comprei aqui o sorvete Para as crianças também E agora Vou tá lavando a louça Guardei as louças que estavam ali em cima Aí eu vou guardar aqui Tá tirando a roupa aqui do baró Vou dobrar, vou guardar Tá tirando a roupa aqui do baró Organizei aqui A cama Fiz isso aqui, ó Esse laço Pra quê? Não sei Mas eu gostei Se fosse rosa Seria mais bonito, né? Eu gosto de rosa e preto Mas eu gosto mais de rosa Tá dobrando essa roupa aqui Que eu tirei do varol Pra poder organizar E não deixar nada espalhado Vocês gostam de passar roupa? Eu só gosto de passar roupa quando Eu saio Se a roupa for de passar Aí eu tô passando Porque Eu não gosto muito de passar roupa não, hein? A única coisa que eu não gosto de fazer Dentro de casa é Lavar a roupa na mão Lavar a louça Passar roupa Aí a gente faz Porque tem que fazer, né? Se a gente não fazer Ninguém vai fazer Dá pra entender, né? Foi tão bom, gente Passar a tarde lá Amanhã, né? Praticamente Com o Murilo Antigamente eu saia muito triste De lá, né? Mas a gente Fica mais forte Cada dia que passa E Eu boto na minha cabeça Que logo, logo Ele vai vir pra casa Aí o coração acalma Eu vou dobrar essa roupinha Ainda nem tomei banho Vou tomar um boi daqui a pouco Tô pensando em ficar um pouquinho lá fora Com as crianças brincando Sentar um pouquinho ali na frente de casa Porque aqui é cheio de carro Como aqui é comunidade Nossa rua tem Uma, duas, três ruas Tem uma, duas Só tem duas ruas grandes Assim, espaçosas E eu moro em uma delas E as pessoas da comunidade Ver que aqui a rua é larga E bota carro Aqui na frente Bota na rua toda As pessoas de outra rua Bota aqui na nossa Na frente da nossa casa Porque a gente não pode falar nada, né? Se você quiser Se você não quiser Que eles botam Você tem que botar um cone Ali na frente Ali na frente Aqueles cones amareco de abóbora, né? De carro Pra poder falar que não é pra Estacionar ali Mas como a gente não tem cone O dono da casa tem Mas Aí eu não vou ficar pedindo, né? Aí eu vou ficar um pouquinho lá embaixo Com as crianças Tô com saudade do Murilo Minha vontade é de passar o dia todo com ele Mas Eu tenho outros filhos, né? E não tem ninguém pra ficar com eles O horário que eu posso ir lá É É de manhã Porque a escola tá na escola Até três horas E se eu quiser ir de noite Eu vou de noite Mas mozão vai de noite Então Não tem como Porque as crianças Vão ficar na friagem lá fora A Sofia e Zai Porque se eu for com o Daniel lá Eu tenho que levar as crianças Porque não tem Por quem deixar O meu pai Ele mora aqui Ele não mora aqui perto Aí Ele mora em Caxias Ele mora em Bom Sucesso E nesse momento Ele tá lá em Niterói Porque meu irmão faleceu Ele tá na casa da minha tia Aí Hoje eu fiquei muito triste Porque meu irmão mais velho faleceu, né? Eu não tava conseguindo chorar Não tava acreditando Mas esses dias Eu chorei bastante, sabe? Parece que Caiu agora Como se fala? Como se fosse a realidade, né? Porque É difícil Perder uma pessoa que a gente ama Muito difícil Mas felizmente nessa vida Um dia a gente vai partir Só não sabemos quando Amanhã Mês que vem Daqui a 50 anos Não sabemos Aí É isso Já terminei de dobrar Vou guardar Os guarda-roupas Isso aí também é roupa dobrada Roupa dobrada aqui Pra guardar Vou botar esse short Vou ficar lá embaixo Com as crianças Vou botar essa blusa aqui Simples Blusa simples A gente Do dia a dia mesmo Isso aqui tá um pouquinho Largue-me Porque eu usava muito Meus amores Chegamos no fim do vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já deixa o like, tá? Meus amores Vídeo todos os dias aqui Ativa o sininho Pra vocês não perderem nenhum vídeo Se eu não postar todos os dias Eu posto um dia sim Um dia não Por quê? Às vezes eu edito o vídeo E eu termino muito, muito tarde De editar Aí eu deixo pra postar no outro dia Mas todo dia tem vídeo aqui Ativa o sininho, tá? Meus amores Se inscreva no canal Me siga no Instagram Que é Andressa Cunha Um beijo E até o próximo vídeo Meus amores